Mão no cotovelo Mão no cotovelo Manteiga, afasta Com ele abrir a guarda, afasta Afasta, afasta Afasta, manteiga Afasta o quadril, manteiga Manteiga, vai agora Manteiga, mão no bíceps Mão no bíceps, manteiga Mão no bíceps Vai empurrar o braço Vai empurrar o braço Vai empurrar o braço Afasta, afasta Boa Foi na meia Foi na meia Vai na meia Foi na meia Vai na meia Vai, vai, vai Abraça a cabeça dele Puxa o braço dele Manteiga, manteiga Puxa o braço com a mão no bíceps Vai, manteiga Puxa a mão no bíceps Puxa a mão no bíceps Puxa a mão no bíceps É, não fica a cabeça baixa não Isso, levanta, levanta Boa Boa, abre de novo Mesma coisa Não para Dois minutos Puxa a mão no bíceps De novo, manteiga De novo De novo, manteiga Mesma coisa, manteiga Vai, manteiga De novo Não abaixa a cabeça Vai, vai, vai Manteiga Abre a Manteiga Abre a guarda Manteiga Não abaixa a cabeça Puxa a mão, levanta de pé, manteiga Vai Puxa a mão, levanta, levanta Vai, bichão Puxa a mão Puxa a mão, legal Vai, vai, vai Vai, vai Yeah